Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim meu nome é Denilson Alves sejam bem-vindos aqui ao nosso canal pessoal vai ser um vídeo rápido aqui que eu vou responder algumas questões do pessoal que me mandou perguntas lá na minha lá no meu Instagram Beleza tá então vamos lá se você tá chegando agora se inscreve aí no canal deixa um like se você gostar do vídeo ok repasse esse vídeo aqui compartilhe com mais pessoas assim o mercado cripto vai ter mais gente dentro aqui e quanto mais gente nesse mercado aqui é melhor para todos nós melhor para o mercado Beleza então vamos lá rapidão olha a coisa linda 2,93 hoje uma coisa pessoal 2,93 tá mas ela já esteve a 2,96 tá então tem gente me perguntando o seguinte e aí é Denilson você que gosta de vender né você sempre tá realizando os lucros porque eu sempre digo lucro bom é lucro no bolso galera tá mas a gente tem que entender o seguinte que nós temos que olhar cada ativo fazer uma análise para cada ativo um olhar diferente deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês Beleza deixa eu só mostrar aqui minha carteira vamos lá olha só eu tenho lá da ter etéreo Ripple Chile Scott Ravecoin tru da tru trufar e shiva aqui na Binance e mais algumas coisinhas em steak e outras criptomoedas na Pancake na KuCoin e beleza vamos lá mas eu não posso olhar todas com o mesmo olhar beleza gente não dá para você fazer uma análise é igual para a ADA e para Ethereum por quê porque não é só leitura de gráfico é o momento olha só deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês a ADA olha só olha só ela já apontou para mim alguns momentos para eu sair do ativo beleza e eu sempre faço isso mas na agora neste momento eu não vou fazer ela tá 2.92 ela já bateu 2.96 esperando ali os três dólares tá aqui nas minhas análises aqui ela já diz o seguinte olha já podia ter saído para para tentar se reposicionar melhor beleza mas de repente eu pago caro nessa saída tá olha só pessoal eu vou eu traçar uma linhazinha de suporte aqui que a 2.40 por que que a 2.40 né tá uma linha de suporte forte aqui a 2.40 tá porque a 2.40 o meu lucro com ADA ela a 2.40 já é gigantesco tá a ADA a 2.40 ela está me entregando um lucro sensacional de quase 100% tá na verdade algumas ADAs eu comprei abaixo de um dólar e vinte tá pessoal tá então meu Deus eu então entendo que a 2.40 eu já poderia ter realizado lucro mas a gente sabe a gente sabe que não é só leitura de gráfico por que porque você também tem que olhar o mercado olhar a situação você ficar sabendo das coisas a gente já sabe não é segredo a ADA terá atualização a partir agora de setembro contratos inteligentes vários projetos DeFi entrarão usarão a rede Cardano assim que ela implantar essa atualização com isso pessoal com essa atualização a Cardano ela vai se tornar uma blockchain ainda mais forte e ainda mais atrativa para atrativa para novos projetos então não adianta você só olhar para gráfico não é a momento de entrada momento de saída não não tá lógico as análises gráficas são importantíssimas eu não faço as minhas análises né eu não faço as minhas movimentações se olhar os dois lados a gente olha as notícias olha o mercado está o mercado está trazendo para aquele ativo e você vai lá e faz as suas análises gráficas mas os dois tem que trabalhar junto com essa atualização aí eu acredito que a ADA não vai parar nos três dólares então se eu realizar agora eu vou perder uma ótima oportunidade de ganhar mais dinheiro porque eu tenho que pensar o seguinte olha só a dois e quarenta eu já tenho lucro a três dólares lucro maravilhoso eu tenho um lucro sensacional a dois e quarenta dólares e a três dólares que praticamente ela já está em quase três dólares um lucro fantástico tá então a palavra aqui é lucro então se eu tivesse entre lucro e prejuízo acabou não tem dúvida lucro prejuízo joga o prejuízo fora agarra no lucro mas aqui não pessoal eu tenho a chance de lucrar muito mais do que eu já estou lucrando beleza? tá então eu não vou fazer realização nenhuma neste momento das minhas hadas a minha projeção é que ela bata muito mais do que isso aqui e tomara Deus que eu esteja certo pra nós é ou não é? tá tomara Deus se ela batesse dois e quarenta pessoal sem brincadeira se ela viesse aqui né e caísse batesse suporte aqui a dois e quarenta eu não teria nem dúvida eu venderia tudo que eu tenho aqui e colocaria na ADA novamente apostando na sua recuperação beleza beleza tudo bem pessoal tá então eu acho que ela pode corrigir em algum momento aqui mas a gente não sabe quando tá mas a tendência aqui a perspectiva é de alta então eu não vou mexer nela porque pessoal porque de repente você perde o bonde tudo bem de repente você perde o bonde olha ela bateu dois e noventa e seis hoje né se eu tivesse vendido a dois e noventa e seis mas não vale a pena correr esse risco na minha opinião não vale então as minhas hadas ficarão aonde estão aqui pessoal beleza sem realização o pessoal fala nossa Denilson você realiza sim eu sempre realizo olha só esses dias mesmo eu fiz uma realização aqui ó na na Cote deu trinta e poucos por cento realizei na hora na Chilis realizei na hora na UIN vocês viram esses dias aí quem assistiu o vídeo da UIN aí eu tive quarenta e oito por cento de lucro de um dia pra outro gente gente desculpa né desculpem é 48 por cento não tem como você não realizar beleza mais parada não gente porque porque não é só uma leitura de gráfico é entender o momento que este ativo está passando tá então por isso vai ficar aqui aonde está beleza gente a gente não pode olhar para cada ativo igual tá você olha pro ativo e vê o que existe por trás dele tá analisa o que está por trás daquele ativo notícias comportamento das pessoas projeções um monte de coisa não é só olhar o gráfico beleza tá bom se fosse só para olhar o gráfico eu já teria vendido já teria vendido pessoal tá opa já tinha saído né sair da entrada sair da entrada não 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 eu acredito que ela vá bater um resultado muito melhor que isso aqui quem se Deus quiser bater os cinco dólares logo também né e não tem e sinceramente não precisa ser amanhã não precisa ser amanhã se ela der uma recuada aqui ela der uma lateralizada aqui pode ser que ela continue um movimento de alta ainda contínua ainda durante muito tempo é o que a gente espera beleza então é isso pessoal não venderei as minhas adas então você tá aconselhadas então você tá aconselhando eu comprar não não aconselho ninguém a fazer nada eu estou dizendo que eu vou fazer com as minhas é muito importante que você faças a faça as suas análises cada pessoa tem uma uma aversão ao risco ela tem uma tolerância ao risco diferente uma da outra pessoa beleza cada pessoa tem uma situação financeira diferente então pessoal eu não posso eu não tenho direito de vir aqui e falar o que você tem que fazer eu estou dizendo o que eu vou fazer respondendo algumas perguntas do pessoal beleza tá olha só rapidinho aqui shiba coloquei 20 dólares não tá legal né mais de 20 porcento aqui por enquanto você não recupera a tru defy também coloquei 21 dólares não anda a gravar coi aqui eu coloquei 100 horas ela bateu 90 dólares chegou aos 100 dólares eu segurei por quê porque eu tô esperando ela me dar pelo menos 10 porcento tá se ela me der 10 porcento eu vendo beleza gente é diferente tá vendo eu tô esperando 10 porcento da hora se ela me der 10 eu vendo a eu tô com mais de 100 porcento nada e não vendo percebem o que é diferente como a gente faz olha diferente para cada um tá bom então se cuidem fiquem atentos aqui ao mercado e bons negócios para vocês e até o próximo vídeo galera fiquem com deus tchau tchau